a gente vai assistir aqui o vídeo do teco teco se um tiktok mantém os memes que saem de lá velho não sei se realmente saiu de lá mas tá muito famoso lá que é o meme do meu deus do viciado em zap zap conferir aqui mas escreve no canal que tem vídeo aqui todo dia 7 horas 9 horas da noite acho que você deve ter visto esse meme em algum lugar caso não viva conhecer agora em onde manda essa vista daqui na descrição para participar do grupo lá e continuar mandando vídeo lá pelas redes sociais bora ver se daqui eu vi se tá bom é bem rápido três minutinhos de meme aí vamos ver aqui três dois um e peraí eu senti uma dor no pé depois de falar que ele é morrido não quem assistiu o filme entendeu hein eu vou dar spoiler não meu deus meu senhor me ajuda por favor o meme do peixinho doido é foda que tanta meu deus meu senhor me ajuda por favor meu deus meu senhor me ajuda por favor 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 eu não sei lá gato porra e aí porra vou ler não e é isso já me ocorreu meu né tem som de n mas não tem um n mistérios da vida eu na prova pensando se o marco de de deus eu sei de cristo marca f de fudeu eu acho que se ele vai ter segurança por cento e eu então faz duas e faz duas vai dar 100 por cento mano matemática básica tem gente que mete essa aí mano patriona aqui de deus cantor sertanejo entra no mesmo avião que ele e eu aí ó e é uma música subindo que era só baixar o tweet na pista eu disse isso esses dias velho falei porra pagou 40 milhões e era só baixar porra isso é x tipo certeza não faz sentido nenhum porra eu acho que eu não entendi porque são homens entendi agora só mulheres vão entender meu senhor me ajuda por favor As pessoas não estão entendendo nada Deve ser uma música Sério que deve ser A porra Eu agora Esse meme está foda Onde pegaram esse peixinho O cara inventa cada Tá aí galera Esse foi o meme do peixinho doido Não tem nome nela Só sei que é o meme que eu curti no tiktok Comenta aí o que você achou desse vídeo Quer mandar mais vídeos no começo Se vocês descobriram memes novos Pode mandar para mim pelas redes sociais Vou deixar o outro vídeo aqui e continue assistindo E a gente se vê nos próximos vídeos Até mais e tchau